Mensagem do dia 17 do 12 de 1998 Cairá a Babilônia Infiltrou-se o comunismo, raça de gente sem coração que mata só por prazer O meu tempo e o vosso completam-se pois quem não deu ouvido às profecias nadou no escuro e em águas profundas e sujas Sem temor vivem esses homens que se asseguram nas armas químicas Elas foram inventadas pela força maligna O vosso tempo esgotou-se, mas o meu se inicia Uma vitória que será só minha Entre eles vão se destruir por si próprios Mas os que me pertencem terão toda a minha proteção Já foi o tempo em que a humanidade era livre para fazer o que queria Mas para cumprir as escrituras serão assinalados grandes e pequenos ricos e pobres por toda a face da terra Então cairá a grande Babilônia Terra santa em que sua gente derramará seu sangue Será uma represária total Vingança esta que virá a qualquer momento Meu povo O vosso dia é de terror e medo Mas todo o poder foi-me dado Não há começo sem fim Mas o fim de tudo isto Está em minhas mãos Pois eu é que vou dar o veredito Olhai povo de Israel Nada ficou escondido aos vossos olhos Tudo estava às claras Mas como tudo é moderno Não deram o mínimo de atenção às profecias Por pegá-los desprevenidos Não é culpa minha nem dos meus profetas Mas é de vocês mesmo Lembre-se quando falei que queria Eu juntar todos ao redor de mim Como a galinha faz com seus pintinhos Mas vocês preferiram ir mais longe Em busca de novas aventuras Então meu inimigo infiltrou-se junto de vocês E vos enganou a tempo todo Deixando quase todos apavorados pelos homens homicidas Minha terra santa Hoje tu choras Mas amanhã te alegrarás Pois uma nova Jerusalém descerá do céu Para o meu pequeno rebanho Que irá possuí-la por toda a eternidade A estrela cadente Diante de mim Está pronta para anunciar a minha volta Feito isto Não haverá mais medo no coração da humanidade Porque o tempo das nações pagãs esgotou-se O próprio inimigo cairá por terra E a sua Babilônia não viverá mais Este é o fim Jesus Essa mensagem do dia 17 Não é no dia de hoje Ali quinta-feira na adoração E é tudo o que está acontecendo Agora por isso que eu pedi para ler essa mensagem Dia 17 A mensagem começa assim Infiltrou-se o comunismo Raça de gente sem coração Que mata só por prazer O meu tempo e o vosso completam-se Pois quem não deu ouvido às profecias Nadou no escuro e em águas profundas e sujas Sem temor vivem esses homens Que se asseguram nas armas químicas Elas foram inventadas pela força maligna O vosso tempo esgotou-se Mas o meu se inicia Uma vitória que será só minha Entre eles vão se destruir por si próprios Mas os que me pertencem terão toda a minha proteção Já foi o tempo em que a humanidade Era livre para fazer o que queria Mas para cumprir as escrituras Serão assinalados grandes e pequenos Vou fazer um comentário Sobre essa primeira parte da mensagem Mas tem outra parte aqui no final também Que fala do que aconteceu essa semana Fazer uma retrospectiva Dessa semana Segunda-feira já teve eclipse solar Olhem para cima Olhem para o céu É Deus que está dando os sinais Aí depois eu recebi A gente recebeu notícia na família Que a gente não acompanha Mas sempre tem alguém que vê e mostra para a gente O presépio que fizeram no Vaticano Eu até tirei print do presépio Para mostrar para quem ainda não viu Se quiser mostrar Pode mostrar agora, Cid É horrível É escandaloso E eu vendo o comentário de um sacerdote Que também é conservador lá de Portugal Ele explicando Essa coisa feia que fizeram no Vaticano Ele diz que essas pessoas estão tão longe de Deus Que perdem a noção do que é certo Do que é bom E do que é belo Isso acontece com todos que se afastam de Deus Não sabem mais o que é certo e errado Não sabem o que é bom e ruim E muito menos o que é belo e o que é horrível Para eles é tudo igual Eles não têm mais noção do certo e do errado Aconteceu também Essa semana Aconteceu e não aconteceu O milagre de São Genaro A gente sabe desse milagre através do padre Romulo Ele falava desse milagre É um santo italiano Que todos os anos na sua festa O seu sangue volta à vida Ele está guardado no relicário Até guardei a foto ali Se o Cid quiser mostrar O relicário de São Genaro E quando não acontece do sangue Se voltar à vida Borbulhar novamente É porque vai acontecer um castigo Isso já é antigo na igreja Isso é um sinal grande para os católicos E isso aconteceu também essa semana O eclipse solar O milagre de São Genaro Agora vem a estrela de Belém Gente, mais sinal do que Deus está dando Deus só dá coisas boas E os homens o que fazem? Presépios horríveis E agora aqui no Brasil Como diz nessa mensagem Serão assinalados grandes e pequenos O STF Supremo Tribunal Federal Votou Que vai ser obrigatória a vacina Nunca aconteceu isso Aí eles falam Que as pessoas não serão forçadas A ser vacinadas Mas quem não vacinar Vai sofrer restrições Isso não é obrigar? Então, olha o que Deus manda Para nos confortar Sinais na lua No sol Nas estrelas E os homens Querem tirar a nossa liberdade Aqui diz a mensagem Já foi o tempo em que a humanidade Era livre para fazer o que queria Mas para cumprir as escrituras Serão assinalados grandes e pequenos Tudo está se cumprindo Aqui no final da mensagem Também fala A estrela cadente diante de mim Está pronta para anunciar a minha volta Feito isso Não haverá mais medo No coração da humanidade Depois que esse sinal aparecer no céu A nossa esperança só tem a crescer Se alegrem Agradeçam a Deus Porque não estamos abandonados Ele está perto Muito perto O pai falava Se eu levantasse o braço Eu conseguia tocar neles Assim também é com a gente Se a gente se aproximar Se a gente se ajoelhar Se a gente confessar nossos pecados Viver como irmãos Sem mágoa no coração Sem falsidade Sem fingimento A gente consegue tocar o céu Porque o céu é isso O céu é paz O céu é verdade O céu é pureza A gente tem que pensar Que a gente vai viver a eternidade O que a gente fizer aqui O que a gente viver aqui O que a gente desejar aqui Se a gente viver na verdade Se a gente desejar Se a gente viver na pureza A gente vai viver eternamente isso É isso que as mensagens pedem Convertam-se Mudem de vida Porque no céu não vai entrar impuro No céu não vai entrar mentiroso É só nisso que as mensagens falam Estejam prontos Estejam preparados Confessados Sacramentados A mensagem diz Eu não estou julgando Ninguém ainda foi julgado Mas ela está pedindo Está falando claramente Convertam-se Depois da porta fechada Não se abrirá mais E assim Comparando o que está acontecendo em Roma E o que acontece em Taquaras Com todas essas mensagens Que mostrou O que teria que ser feito Aqui em Taquaras Também há uma profecia Da Beata Catarina Emerich Que fala Ela teve uma visão De duas igrejas E dois papas A igreja maior Era uma igreja estranha Não querida pelo céu Uma falsificação Uma falsificação da igreja Eu a vi crescer E vi herége de todas as condições Irem a Roma Mais claro do que isso Mas eu vi uma igreja Pequena e perseguida Que é a verdadeira igreja católica Então a verdade é uma só As profecias se cumprem Estejamos abertos Aos sinais que Deus nos manda Estejamos atentos Aos sinais que Deus está nos mandando Agradeçam a Deus Porque Ele está mandando sinais Para o nosso bem Vamos rezar Para as pessoas Que ainda estão cegas E vamos mostrar O nosso exemplo Acolhendo eles de volta Se eles quiserem voltar É por Deus É para Deus É para a eternidade Não importa se nos ofendeu Se perdeu a fé por um tempo Mas se voltar Deus perdoa Ainda é tempo de misericórdia Vamos rezar Por essas pessoas E também cuidar Para não cair Porque o Pai sempre falava Depois que cai é pior Para levantar Cuidem para não cair Cuidem A tentação vai ser mais forte Nesses últimos tempos Assim um brigando com o outro Um não perdoando o outro Isso é tudo coisa do inimigo Para atrapalhar O plano de Deus Que é essa igreja Pronta Preparada para receber Ele Estejamos atentos aos sinais